Boa tarde a todos, me chamo Jonas Amaral, sou atleta de Paracaratê, né? Como vocês podem ver, eu não tenho uma perna, acabei perdendo minha perna em um acidente em agosto de 2009, onde, por causa de uma peripécia, uma brincadeira, eu fui alvejado por oito disparos, né? E um disparo pegou minha artéria, então teve que amputar. E já disputei vários campeonatos, né? Também pela Federação Paulista de Karatê, já disputei o Pan-Americano também no Chile, fui vice-campeão em 2018 no Chile, disputei um torneio internacional no Japão também, em Okinawa, fiquei em sétimo lugar em Okinawa no Japão, e também disputei um torneio em 2018 em Madrid, o torneio mundial de Karatê, e fiquei em sexto lugar. Mas como vocês podem ver, eu sou um lutado de novo, né? Novamente. Só que na Federação Mundial de Karatê, só tem três tipos de categoria, que é deficiente visual, deficiente intelectual e cadeirante. Então, eu tive que me readaptar, ir para a cadeira de rodas para poder disputar um campeonato lá fora, um campeonato internacional. Mas, diariamente, eu treino desse jeito mesmo, né? Só com uma perna, sem a cadeira de rodas, né? Consigo fazer o kata, né? Em pé, que são os movimentos. E eu vou demonstrar um pouquinho aqui para vocês. Vou fazer um katazinho básico. Deixa eu colocar minha carteira aqui no canto também. O óculos. Como vocês podem ver, eu tenho bastante equilíbrio. Eu vou fazer o kata pra vocês. 我 kep with your body, é isso? Fiti. 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 E como vocês podem ver, eu consegui realizar o kata proficamente com fé, não só esse kata que é básico do meu estilo, que é o primeiro kata do estilo, mas como outros kata avançados também, e através agora desse festival mundial de Karatê, o Sensei Oscar está correndo atrás também para implantar novas categorias na WKF. Com esse torneio de Karatê, esse festival de Karatê online mundial, então vai participar várias gente com várias patologias diferentes, várias deficiências diferentes. Eu sou amputado, tem gente que não tem um braço aqui, um braço vai participar também, tem gente que tem outros tipos de patologia, então para a gente tentar fomentar isso daí na WKF, tentar fazer com que o para Karatê cresça mais ainda. E como só tem três categorias, como eu falei no começo, que é deficiente visual, intelectual e cadeirante, vamos tentar colocar outras categorias no para Karatê. E como eu falei para vocês, eu volto novamente a repetir, eu faço muito bem o kata de pé, o pessoal gosta que eu faça um pé mesmo e falam que na cadeira de roda eu fico limitado, porque é outra força totalmente diferente, é outro treinamento totalmente diferente, eu não consigo usar o quadril por causa da cadeira de rodas, então tem que usar essa parte aqui do dorso, para girar, fazer um movimento, e também os ângulos, que são os golpes, soco baixo aqui, eu não posso socar muito baixo na cadeira de rodas, tem um certo limite aonde que eu posso jogar, então os ângulos mudam tudo na cadeira de rodas. Mas é isso aí, eu vou estar com vocês aí dia 13 participando do campeonato, campeonato não, torneio, torneio não, festival internacional aí de Karatê, beleza? Um grande abraço a todos aí, um abraço para o Oscar, para o Zeca, para o Luiz Carlos, sensei Flávio, Osvaldo e a todos que me conhecem, ok? Rai!